Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Uma TV Saúde Quanto faz parte de uma programação semanal onde eu respondo perguntas aqui sobre autoconhecimento, física quântica, neurociência, empoderamento pessoal, lei da atração, saúde integral. Deixa a sua pergunta, quem sabe na próxima TV eu estarei respondendo aqui para você. E se gostar, lembre de curtir, assinar o nosso canal, que você vai ter um conteúdo realmente que tem o potencial de levar a sua vida para um próximo nível. Vamos então para a pergunta de hoje, que é uma pergunta muito interessante, que é possível que essa pergunta contemple a você também. Essa é a ideia da TV Saúde Quanto. Professor Wallace, parabéns pelo seu lindo trabalho. Gostaria muito de saber como podemos nos livrar das crenças limitantes, dessas impressões no nosso subconsciente. Ainda não consegui abandonar velhos hábitos e auto-sabotagens frequentes. Por favor, me ajude, consequentemente, a outras pessoas também. Gratidão. A pergunta é da Dalva Vilar. Querida Dalva, a sua dificuldade é a dificuldade de praticamente todas as pessoas. Por que o que é que acontece? A nossa vida está associada a arquivar as experiências. O nosso cérebro, essa máquina poderosa, ele não tem julgamento sobre aquilo que você acredita e se o que você acredita é bom ou ruim. Ele não faz esse julgamento. O nosso sistema nervoso autônomo, que é quem armazena todas as nossas experiências, tudo aquilo que a gente acredita, ele simplesmente não julga nada. Ou seja, nós estamos aqui para projetar no mundo exterior aquilo que a gente acredita. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes, aquilo que nós acreditamos são crenças que limitam a nossa existência. Seja crença sobre dinheiro, seja crença sobre religião, seja crença sobre política, seja crença sobre relacionamento, etc. Você acreditou, você viveu num ambiente que é limitador, você acreditou em alguma coisa e muitas vezes você nem sabe de onde é que vem aquela crença. Então, o que é uma crença? Também é importante você lembrar, saber disso. A crença são pensamentos que se repetem. E esses pensamentos, eles trazem um teor químico associado à forma como você se emociona, como você sente, traduz a nível corporal aquela experiência do pensar. Quando você se acostuma a repetir aquela programação, quando você ouve muito a repetição de uma informação, dizem, tem um ditado que diz uma mentira contada, repetida, muitas vezes ela se torna aparentemente uma verdade incontestável. Então, muitas vezes as crenças são mentiras, são mentiras que você se acostuma a contar para você. E essas mentiras contadas através de crenças, sejam culturais, sejam religiosas, sejam ancestrais, às vezes são crenças limitantes que passam séculos as pessoas acreditando em coisas erradas. Por exemplo, você tem uma ideia, acreditou-se durante 16 séculos que a Terra era o centro do universo e era imóvel. Isso são 16 séculos, a humanidade acreditando nessa mentira e aí depois é que vai se entender que não é bem assim. Então, pode ser que muitas coisas, inclusive, que a gente acredite ainda hoje, não faça sentido na prática, né? Mas são crenças. Então, é muito importante você perceber como essas crenças manipulam você. E essas crenças, elas terminam gerando os sabotadores, que é o que você falou aí. Que é exatamente quando você quer estruturar uma nova crença, uma nova ideia, que eu estou falando aqui para você, trazendo um novo conhecimento e dizendo para você, olha, é o seguinte, assuma a responsabilidade pela sua vida. Não adianta você ficar culpando aí seus pais, culpando o governo, culpando a religião. Você tem que assumir a responsabilidade e tem que investigar a origem dessa sua crença. Porque enquanto você não faz isso e entende que essa memória criada, ela pode ser enfraquecida. Como é que você enfraquece a sua memória? Criando uma nova memória. Não dando atenção para aquela memória negativa. Então, você tem que parar de acordar todo dia e ficar processando aquelas conversas inúteis, né? Aqueles diálogos que não servem para nada, só servem para tirar a sua energia e precisa começar a dizer o que é que você quer. A grande questão é que as pessoas estão acostumadas muito na negatividade e elas ficam dizendo, bom, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, não quero ver aquela pessoa, não quero falar sobre isso. E toda vez que ela diz, eu não quero aquilo, ela atrai aquilo que ela não quer, porque o cérebro simplesmente não processa a palavra não e ele entende como se você está querendo dar atenção àquilo na sua vida. Então, a primeira coisa é, comece a focar no que você quer. Segundo, pare de nutrir essas memórias negativas. E terceiro, procure dizer o que você quer e procure se movimentar em direção ao novo, ao que você quer realmente. Procure se transformar naquilo que você quer. Não pode ser de boca para fora, não pode ser aquela coisa do mundo das aparências, você tem que investir em si. E isso muitas vezes gera os processos de autossabotagem, que é o seu corpo viciado numa programação, ele vai reclamar e vai dizer para você, o que negócio é isso? Você passou a vida toda aqui me dizendo que acreditava nisso e eu elaborando essa química, o que você quer dizer com isso? Então, você tem que se convencer primeiro. O processo de autossabotagem e de superação de crenças limitantes é um processo de autossuperação. A gente está aqui para superar nós mesmos as crenças, as limitações, os sabotadores internos que tiram a nossa energia. Então, quando você passar a olhar para isso com mais clareza e não alimentar aquilo que tira a sua energia, você vai começar a dar um novo rumo. Por isso que eu oriento sempre a prática da meditação, da oração consciente, para que você tire o cérebro desse ruído, desse ruído interno, como se fosse um disco arranhado, você está na superfície, você precisa ir mais para fundo, onde as ondas cerebrais estão mais, tem frequências mais baixas, onde você pode identificar os sabotadores e também criar uma nova história, criar um novo arquivo de memória, criar uma nova possibilidade para a sua vida. Isso é um exercício, isso é uma prática. Eu recomendo que você, por exemplo, uma dica boa é você acompanhar o nosso programa Despertar Quântico. É uma assinatura mensal. Todo dia, né? Eu vou pedir para a minha equipe colocar o link aqui para que você possa fazer esse investimento na sua vida. Todo dia eu dou uma dica nova, todo dia é um conhecimento novo. E esse conhecimento novo é exatamente para lhe empoderar. É uma nutrição emocional, mental e espiritual para que você leve a sua vida para o próximo nível. Então você tem que fazer algo diferente. Não adianta você fazer todo dia a mesma coisa, repetir a mesma programação mental e querer que sua vida mude. Então esse é o objetivo desse trabalho que eu faço. Você pode me acompanhar nas redes sociais, você pode também ter um curso disponível, onde eu aprofundo tudo isso aí. E o meu propósito é levar exatamente esse conhecimento para que você, investindo em você, você se auto-transforme, você se auto-cure, você se empudere e leve a sua vida para o próximo nível. Ok? Espero que tenha contribuído aí com a sua pergunta. E quem sabe, você que está nos assistindo, possa deixar aí a sua pergunta também. Assine o nosso canal para ter esses conteúdos semanalmente. E que você, quem sabe, possa também nos acompanhar no Despertar Quante, se você quer fazer, acelerar o seu processo, uma nova autoconsciência, uma ao despertar do seu verdadeiro potencial. Até a próxima semana. Até lá. Para saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo. E conheça agora o Despertar Quante. E conheça agora o Despertar Quante.